Boa noite gente, de volta aqui no meu canal para repetir uma receitinha Que os meus inscritos pediram muitas vezes e finalmente eu resolvi repetir É a minha bananada fit sem açúcar gente Aquela bananada de cortar assim com a faca sem açúcar Então eu vou fazer, vou repetir a receita para vocês Porque a primeira que eu gravei ficou escura e o som ficou um pouco baixo Então vamos repetir essa receita, tá? Você vai precisar para fazer essa receita de duas dúzias de banana d'água Bem madura, tá gente? Tem que estar bem madura para ficar bem docinha Vamos lá? Vamos ver o que eu vou fazer? Olha, eu vou mostrar aqui Eu vou pegar essas bananas, essas duas dúzias Primeiramente eu vou pegar uma dúzia Eu vou tirar a casca dela E colocar no liquidificador Cortar qualquer pedaço, de qualquer tamanho Não precisa Deixa a torneira aqui Já vou lavando minha mão também Essa banana está muito madura Ela tem que lavar a mão porque eu vou ficar comendo toda a minha lava Ó, vou jogar uma dúzia ali Primeiramente eu arrumei gente uma panela bem grande Mas daqui a pouco eu mostro para vocês Que é para não ficar entornando Porque esse doce vai levar pelo menos uns dois dias para ficar pronto Tá? Vai ficar do jeito que eu quero Então vocês estão vendo aqui Eu estou descascando, ó Não tem problema Pode estar bem madura Pode estar assim, igual ela está, ó Desmanchando de madura, ó Eu comprei ela de propósito assim Porque ela fica, quanto mais madurinha Ela vai ficar mais gostosa E eu gosto de fazer com banana d'água Porque a banana d'água, ela tem mais doce Ela é mais doce do que as outras Tá? Não Olha lá, uma dúzia de banana eu joguei aqui no meu liquidificador E vou jogar aqui, ó Meia garrafinha de água, ó Essa garrafa tem meio litro Mas aproximadamente umas 250 ml de água E vou bater isso aqui no liquidificador E já estou voltando para mostrar para vocês Então, gente, ó Já bati aqui, ó Ficou um creme, ó Vou colocar nessa panela aqui, gente, ó Bem grande Arrumei uma panela bem grande, bem grossa A primeira parte da banana eu já botei aqui dentro Só a banana Não botei mais nada ainda Só a banana com 250 ml de água Agora eu vou estar fazendo o mesmo processo com essa outra dúzia de banana aqui Vou estar descascando Tá, ó Colocando o liquidificador Vou colocar de uma vez aqui a outra água, ó Aos outros 250 ml de água Ó Vamos descascar Vamos lá Bem rapidinho esse processo Vamos lá Que mais madura essa banana tiver Já falei Mais docinho Ele vai ficar Esse nosso doce fit de banana Esse doce sai bem Enquanto Tá, gente Essa banana aqui eu comprei hoje na Xepa da Feira E saiu a R$2,50 cada dúzia de banana Tá Eu gastei R$5,00 para comprar essa banana Tá E agora eu vou estar batendo essa outra quantidade de banana E já estou voltando Então, gente Já bati aqui, ó Tá aqui Banana Batida com água Mais nada, tá, gente? Vou colocar aqui Tá A última porção Vou raspar aqui Aproveitar bem essa massa Agora, gente Vocês vão estar botando o quanto vocês quiserem De canela, tá? Pode ser a quantidade que vocês quiserem Eu vou botar pouca Mas quem quiser caprichar na canela Pode Não tem problema nenhum Tá? Eu não vou botar muita Aproximadamente uma colher de chá De café De canela Que eu botei, tá? E agora a gente vai acender esse fogo aqui Tá Vamos Deixar ferver A mistura ficou assim, ó Vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Ó Tá vendo? E A gente vai levar lá um pouco E vamos mexer nisso Até engrossar Até Ferver E aí É Vou deixar ele apurar um pouco E aí eu volto pra mostrar pra vocês Porque ela vai ficar aqui descansando Até amanhã Pra gente terminar ela Aos poucos, tá? Então é isso O início dele é só isso Que você vai usar A canela A água E a banana E levar ao fogo Mexer Até ela mudar de cor Quando ela mudar Eu volto aqui pra mostrar pra vocês E a gente aguarda até amanhã Pra fazer o restante Gente, eu voltei aqui Porque eu lembrei de um ingrediente Que eu coloquei na outra Que foi raspa de limão Na outra receita E eu resolvi colocar nessa Uma colher de sopa De caldo de limão Ó Só isso Caldo de limão Uma colher de sopa, tá gente? Quem quiser botar a raspa Pode botar Eu botei só uma colher de sopa E é isso E continue mexendo Ferveu? Não, deixa ele subir muito Dá uma mexida de vez em quando E deixe ele Vai deixando ferver Tá? Quando ele começar a ferver Você abaixa o fogo Até ele apurar Tá bom, gente? Até Gente, ó Já começou a ferver E eu abaixei o fogo Dei uma mexida Tá? E abaixei o fogo E vou deixar ele apurando Mais ou menos Uma meia hora aí Daqui a pouco Eu tô voltando aqui Pra poder terminar Essa parte E amanhã Eu vou estar voltando Pra terminar De fazer Essa bananada Fit De cortar, gente Isso é tudo de bom Pena que A banana diminui muito, né? Duas, duas E vai virar Um pedacinho pequenininho Mas vale a pena, gente É um trabalho Que, assim Você vai fazer Um doce Super saudável Tá? E com Sem açúcar, gente Quer dizer Com baixo Índice de Glicose, né? Porque É só o da banana Natural E Sem caloria, né? Porque não tem açúcar, gente É fit Né? Vale a pena Fazer esse doce aí É maravilhoso, tá? Vamos acompanhar direitinho A receita Que Quem quiser fazer Em casa aí Vai Sabe? Vai ficar maravilhoso, tá? Grande beijo Pra vocês Olha Eu deixei lá A tampa entreaberta, tá? Pra não ficar espirrando Não sujar o fogão, tá? E vou deixar apurando ali Aí De 5 a 5 minutos Eu dou uma mexidinha Ou de 10 a 10 minutos Até Né? Apurar um pouco Aí depois eu volto aqui Pra mostrar A primeira etapa Da receita, tá? Interna Então, gente Vou mostrar aqui Como é que tá Ó Já deixei Mais ou menos Uma hora Então o doce tá Dessa cor Tá? E agora Vou deixar ele descansar E amanhã Eu retorno Pra fazer o restante Aqui Bom dia Bom dia, gente Tô aqui novamente No meu canal Pra terminar Né? Pra dar continuidade Que eu não sei se ainda vai terminar Ontem eu deixei o doce Olha A cor dele Vou mostrar pra vocês A textura Eu deixei ele no fogo Olha Já tá bem Já tá ficando bem grossinho Ó Só que ainda não virou A pasta que eu preciso Né? Ó Já tá bem grosso Tá vendo? Mudou a cor Né? É Eu deixei ele por mais Umas duas horas Ontem no fogo Ó Então uma pasta grossa Ó Ó Vou mostrar pra vocês A textura Deixei ele mais Umas duas horas E fui mexendo Né? De Dez em dez minutos Aí ele ficou com essa textura Tá? E essa cor Tá? Tá dando pra vocês verem Né? Então agora Eu vou voltar Com ele lá pro fogo Tá? E vou Fazer isso Fazer o mesmo procedimento Né? Ligar o fogão aqui E vou deixar ele terminar Né? Mais Algum tempo No fogo Depois eu digo Mais ou menos Quanto tempo Que ele ficou ali Pra ele virar Pra ele poder virar Ele numa forminha E ele vai É Virar o doce De Corte Né? Que eu tô tentando fazer Né? A bananada Fit Né gente? Então Vamos lá Vamos deixar ele ali Sempre Né? Mexendo Porque se eu gravar Esse vídeo todo Ele vai ficar Muito grande Né? Então Quando começar a ferver Aqui De dez Dez minutos Vem e mexe Eu tô com um negócio Aqui no braço Tô doendo muito Mas já é algum tempo Que eu tô com isso E sempre que eu mexo Muito Doce e tal Ele volta A A doer Então hoje Eu tive que colocar Essa Esse elástico Aqui pra poder Dar Mais firmeza E eu aguentar Um pouquinho mais Terminar de fazer Esse doce Então Daqui a pouquinho Eu tô Voltando aí Vamos ver Quanto tempo mais Vai ficar ali Eu mexendo De dez Dez minutos Pra mim Dar o tempo Total E mostrar Como vai ficar O resultado final Desse doce Tá? Interno Gente Eu tô de volta Aqui ó Depois de Uma hora e meia No fogo Novamente Agora O doce Tá preparado Pra colocar Na forma Pra endurecer Ó Ó A consistência Dele Ó Ó Tá bem Grosso Tá? Aí você vai Despejar Numa forma Untada Eu no caso Não tenho Uma forma Redonda Eu peguei Essa panelinha Velha Aqui ó Untei Com manteiga E vai Tá despejando Aqui Né Pra poder Endurecer O doce Ó Já espaço Muito bem Tá? Eu vou raspar Aqui Daqui a pouco Eu mostro Pra vocês Como ficou Na forma Então Gente Olha Ficou assim Meu doce Tá? E depois Eu vou Estar virando Ele Quando ele Esfriar E cortando Pra provar Com vocês Tá? Então Vamos Eu vou levar Até na geladeira Ou se vocês Quiserem deixar Em temperatura No ambiente Vocês deixam Eu vou levar Na geladeira Primeiro Eu vou dar Uma esfriada Nele Aqui Na pia Depois Eu vou levar Ele pra geladeira E quando Ele tiver Pronto Pra cortar Que aí Ele vai Endurecer Eu vou virar Ele no prato E mostrar Pra vocês Como ficou Essa bananada Fit Tá gente Interno Então Gente Depois de Horas A fio Mexendo Panela Mexendo Panela De um dia Pro outro Mexendo Panela Descansou Mexendo Panela Novamente Eu coloquei Ela aqui Dentro Dessa panelinha Untadinha Com manteiga Tá E agora Eu virei Gente Olha aqui A nossa Bananada Fit Gente Eu tô louca Pra provar E vou provar Agora Gente Olha só Isso Ó Bananada De cortar Gente Olha isso Sem Uma grama De açúcar Feita Somente Somente Com Banana Olha Isso Gente Olha Olha Isso Gente Ai Tá difícil Até de cortar Tô com a boca Só levando Olha Olha Isso Gente Olha A minha Bananada Gente Olha Isso Durinha Do jeito Que é Pra ficar Olha Isso Gente Ó Fit Tá Quem quiser Ela engordar Pode jogar Açúcar Por cima Mas eu não vou Fazer isso Porque ela é Fit Então ela não Tem que ter Açúcar Vamos provar Essa maravilha Gente Ó Que pecado Gente Ela é cremosa Sabe Que é uma Coisa cremosa Gente De cortar E cremosa Que maravilha Gente Faz aí Vocês vão poder Comer doce Sem culpa Olha Gente Olha Eu vou parar De comer Aqui Porque eu tenho Um garoto Aqui Que é meu filho Mais novo Caçula Que está babando Esperando Para ganhar Um pedaço Então eu tenho Que terminar O vídeo Senão ele vai Aguar Ele está Salivando Gente Eu vou Parar o vídeo Agradeço A vocês Pela audiência Do meu canal Pelas curtidas Pelos inscritos E eu repetia Pedidos Essa bananada Porque ela é Maravilhosa Gente Pode fazer Para a família Que todo mundo Vai amar Fiquem com Deus Um grande beijo Em todos E agora Finalmente Minha receita Da bananada Fit Que eu fiquei Devendo Que o outro Vídeo Ficou Horroroso As pessoas Me pediram E eu fiz Novamente Está aí Gente A receitinha Para vocês Pode fazer E grata Ao meu parceiro RBC Gás Desde o início Na parceria Com o meu canal E obrigado Os meus inscritos As visualizações E adeus E Fiquem na santa paz E até o próximo vídeo Fui gente Tchau Tchau